Criança combina com terror assim como cerveja combina com amendoim. Nessa fase da vida estamos mais dispostos a acreditar em qualquer história absurda contada com convicção. Por isso mesmo, vamos uma história arrepiar os cabelos da cabeça que você certamente já ouviu. Boneco do Fofão Satânico Fofa ao Punhal A Lenda Boneco do Fofão Um clássico. Diziam por aí que o simpático boneco tinha sido obra de um trabalho de magia negra e quem abrisse sua barriga encontraria uma faca negra. A história tomava contornos de realidade quando, apalpando a barriga você realmente sentia algo pontudo. Para piorar a roupa do Fofão era idêntica à do brinquedo Assassino Shulk. A verdade. Imagino quantos bonecos do Fofão foram estripados para que se confirmasse a lenda ou não. No meu caso, abrimos uma vez um deles, e para nossa surpresa realmente existia a tal faca. Era na verdade a coluna vertebral do boneco que o mantinha firme quando sentado, mas raios. Realmente parecia uma faca. A lenda foi desmascarada, mas o pobre Fofão nunca mais se sentou direito. A lenda foi desmascarada, mas o pobre Fofão nunca mais se sentou.